Tarde grupo da chuva RN Paraíba Sorocas, Nobre dos Dantas, dia 30 Quinta-feira Dia de Copos Cristo Deve ter uma chuvinha aqui, lá pro lado Perto de Ademiviano Aqui é pro lado da Serra da Rajada Aqui vai virando pro lado de Acari Serra do Piauí e Rocha Serra do Piauí Aqui é pro lado do Nascente Deve ter uma chuvinha lá pelo Irmo Aqui do lado do Monto Aqui também, tá bonito Pode ter chuva pra lá Pro lado dos Garrotes, Pesmede Mundo ali Piguí E aqui vai virando pro lado de Parelho Olha como tá bonito aqui Eu acho que vai chover em Parelho daqui a tarde Pro lado de Parelho Tá bonito, ó Bonito, bonito, bonito Olha como tá bonito aqui Chama na bota Cuida Sorão Aqui é a residência de Sorão E o Monte do Galo O Monte do Galo